Música Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês comigo para o evento da Oscar Calçados que é o lançamento da nova loja deles no Colinas Shopping Só que antes de passar nesse evento eu vou passar no Center Valley Shopping na loja da Concept X para poder fazer o meu look como eu faço em todo evento já que eles são parceiros do Moda Sem Censura aí e meu parceiro também Então eu vou levar vocês para lá e filmo também lá a escolha do look para vocês verem também um pouco de como é a loja É claro que meu dia começou bem cedo, mais cedo também Eu tive reunião aí com algumas pessoas da minha equipe para poder alinhar algumas coisas que nós teremos um evento de moda nos próximos dias Gravei um vídeo na parte da tarde que já está no canal com certeza falando sobre quais produtos eu uso no meu cabelo Se você não conferiu, passa lá para conferir, curtir e comentar e falando em comentário eu passei, enquanto estava convertendo que demora mais ou menos umas duas horas para converter o vídeo para eu colocar no YouTube eu passei respondendo e interagindo com muitos de vocês e eu agradeço mesmo imensamente todas as mensagens comentários que vocês têm deixado aqui nos vídeos no YouTube lá na nossa página nas minhas redes pessoais no Instagram, Facebook, Twitter e eu tenho só agradecer mesmo de verdade Então, vamos para o Center Valley Enquanto isso, eu vou... Deixa eu falar para vocês Eu vou arrumar meu cabelo e vou ir com a pele aqui do jeito que está mesmo Eu vou só passar aqui um produto da Mary Kay que é aquele Time Wise que ele dá uma hidratada no rosto e é bom dar uma hidratada no rosto antes de você usar o BB Cream que eu vou usar o BB Cream da Natura que eu mostrei para vocês nos meus últimos vídeos sobre maquiagem Para o vídeo não ficar longo, pararei de falar Então, vamos para lá Então, pessoal, eu já cheguei aqui na Concept e junto com a Uli a gente escolheu aqui um visual mais rock'n'roll e ela vai explicar para vocês da opção cada peça Nós escolhemos uma camiseta da Elos inspirada por David Bowen com a cara linda dele A gente escolheu também o cinto da Elos e uma calça da Ford Então, eu vou mostrar mais detalhes para vocês assim que chegar no coquetel Então, continua acompanhando aí que a gente já volta e eu mostro mais detalhes do que vai acontecer que eu também não sei o que vai acontecer Obrigado, Uli! Nada Pessoal, eu estou aqui com as Thais Estão falatórios Mas foi por causa da Elos que eu vim nesse evento Muito obrigado, um beijo aqui Ah, quase só o meu selinho aqui, gente Mas é seu converto, brincadeira Então, gente, o evento está legal e elas são blogueiras aqui de São José Eu vou falar um blog de vocês Nas Thais No caso da Elos São as Thais da Elos São as Thais da Elos São as Thais do H e Vendo o Luiz O H e Vendo o Luiz No caso vocês não estejam escutando Daqui a pouco eu vou mostrar mais blogueiros E eu saí da loja aqui para não pagar direitos autorais Porque está tocando uma música E ela é a rainha do carão, das poses Ela é modelo full size, blogueira, estilista E a bala aqui no Vale do Paraíba E é também blogueira, né, Dé? Sim Ela já apareceu em um de nossos vlogs Quando eu fui na apresentação da coleção da Gamaia Fala aí qual que é o seu site Um recado aí para o pessoal Pessoal, gordinhos e gordinhas do Vale Entrem lá no blog Débora Fernandes Plus Tem muita novidade para você E um beijo Ame suas corruas Ame suas corruas Ele já fez vídeo para o YouTube Fez as fotos do meu look do dia Que vocês podem ver lá no E qual que é o seu Instagram? AF underline fotografia E tem a Natália aqui Já aproveita aqui Natália Vem aqui Eu ia fazer um take Mas a gente A gente não está tudo junto Natália é do Estilosos do metrô Ou é no metrô? É no metrô Eu sempre tenho essa dúvida Mas o trabalho incrível Gente que ela pega looks Do pessoal assim aleatório Dentro do metrô E fotografa e coloca lá É muito interessante É arroba Estilosos no metrô Isso aí gente Não é do É no porque As pessoas estão no metrô Elas não são do metrô Entendeu? Nossa Vrá Prevenido que eu acho Que vai ser mais legal Zilma Agora é para o YouTube Não é mais para o Snap Eu gravei para o Snap Agora estou gravando para o YouTube Manda um beijo para o pessoal Beijo Beijo E já vou aproveitar aqui Que ela já está do lado Das maravilhosas Thais Final de evento hein gente Não é qualquer um Que pega a gente desse jeito não Está acabado www.asthais.com Lembrando que é com H e Y Do jeito que está aqui Isso aí Gente fui chamado de sorte no evento Mas eu posso Vamos sentar aqui para a gente despedir Do pessoal Eu não vou sentar Do jeito que eu senti Grossmente Gente a gente está tipo arroz de festa Porque eu queria muito fazer look do dia E gravar com as meninas Só que acontece Como tem música de fundo Opa Estava em você Como tinha música de fundo Ficava quase impossível de gravar Porque eu não quero pagar direitos autorais Por 14 Por 14 segundos Então Mas Val Muito obrigado mesmo A Val é uma pessoa iluminada Vocês sabem que eu sempre valorizo As pessoas que me ajudam muito E ela tem me ajudado demais É tudo mentira É tudo mentira Tudo mentira Brasil A Bel Freitas Arroba muito mais É a Bel Também É meu sonho Seu arroba É Arroba A Bel Underline Freitas E do programa Arroba muito mais Band Ele tem um programa na Band E acompanha aí através desse Arroba e Val Mais uma vez Muito obrigado Por que você não quer colocar Porque minha voz é grossa Gente joga aí nos comentários Não Alex você não vai colocar Hashtag Hashtag Valcatra Ah não Val te amo De verdade mesmo Também te amo Mas não vou lá Não fez As pessoas atrapalharam aquela hora Pessoas que é Arroba Bel Underline Freitas Mas meu De verdade mesmo Muito obrigado E a gente daqui a pouco Beijo Gente mais uma vez Obrigado Para vocês que tenham Acompanhado aí Eu sei que dessa vez Eu não consegui gravar Muitas coisas E é assim É bem complicado De gravar no evento Devido a esses negócios De questões De direitos autorais Mas Assim O que deu para gravar Foi isso Espero que vocês tenham Curtido mais ou menos Essa vibe Acho que ficou um pouquinho Bagunçado Mas vou mostrar aí O look do dia E fica ligado aqui No nosso canal Que em breve A gente terá Muitas mais novidades Tá bom? Beijo Nosso filho Que eu fiz assim Muito mais novidades E eu estava disfarçando Porque a segurança Passou olhando Achei que ela ia xingar Porque local público Às vezes não deixa gravar Né gente? Mas aqui na minha cidade Eu sou conhecido Logo né? Que se faz a famosa Zueira gente Eu não sou assim não Mas é sério gente Eu tenho só que agradecer mesmo E continua comentando Curtindo Porque eu sou super interativo Com todos vocês Porque eu tenho a consciência Que são vocês Que estão fazendo Tudo isso a acontecer E se você está vendo Esse vídeo pela primeira vez Se inscreva no canal E me siga lá Nas redes sociais É ArrobaAlexCursino E arrobaModaSemCensura Para Twitter e Instagram E facebook.com BarraModaSemCensura Nos vemos na próxima Até mais